E aí, moças a Deus do céu, aqui é mais um vídeo meu, me desce, nós estamos aqui de volta no canal para fazer mais um vídeo E hoje a gente vai falar sobre Pikmin Bloom, o novo jogo da Niantia que está aparecendo aqui do lado, né Que lançou, aparentemente lançou hoje, pelo menos eu vi hoje o anúncio oficial no YouTube da Nintendo Então eu acredito que tenha sido hoje o lançamento, não sei Que basicamente é um jogo que te força, te força não, ele te estimula a andar e você ganha flores É bem bobo, na verdade, na verdade, eu achei ele bem, bem bobo Mas, mas, um jogo que te influencia ou te motiva a você sair de casa, a você se deslocar para fazer qualquer exercício que for Seja uma mera caminhada para você colher plantas Cara, para mim isso já é uma coisa muito legal, que vale a pena trazer aqui no canal Eu, comunicador físico, acho isso muito legal, por mais bobo que seja o jogo que é esse aqui, tá Eu baixei ele, eu acabei de baixar ele, fiz o cadastro inicial, eu aprendi como é que funciona o jogo, basicamente E eu vou fazer o seguinte, esse vídeo eu vou parar ele daqui a pouco e vou voltar nele hoje à noite Depois da minha rotina de trabalho, para a gente ter visto se a gente conseguiu abrir, colher as plantas que eu botei para colher, tá Eu, inclusive, eu consegui três plantinhas, botei para colher Eu tenho essas, eu tenho essa vermelha aqui que são mil passos, que eu vi que vai ser bem de boa E tem essa outra aqui que são dez mil passos Essa de dez mil passos, talvez hoje à noite eu não consiga abrir, cara Porque eu estou, agora são duas e quarenta e um da tarde Deixa eu só abrir aqui, só para a gente ter uma noção E no relógio ele já contou dois mil, quase três mil passos hoje, né Então, tipo, não sei se eu faço mais dez mil hoje, cara Não sei, talvez eu vá correr, aí isso ajuda Talvez ajuda E também tem um outro aqui que é de mil passos, que era bem mais de boa, né Porém, como eu não tinha outros slots para poder plantar, mais plantas vai ficar ali Eu vou esperar abrir esse de cinco mil, esse de mil, na verdade, para poder botar o outro de mil, né E basicamente, como é que funciona, né Eu vou entendendo isso aqui aos poucos, talvez hoje à noite, quando eu voltar a gravar Eu tenho entendido um pouco melhor como é que funciona o jogo Mas basicamente, a gente tem aqui os nossos, os nossos, peraí, aqui as porzinhas, né A gente tem aqui, quando a gente clica no apito, aparece os nossos bichinhos, né Que são os nossos blooms, os nossos... É os Pikmin Os Pikmin, é o Pikmin ali, ó Que são os dois que eu tenho, que é o máximo que eu posso ter que eu tirei aqui na minha cidade E aí, quando eles estão aqui, eu posso pegar essas bolinhas amarelas, que é tipo um Nectar E eu vou jogar para eles, como se fosse para capturar um Pokémon E eles, a partir dali, eles vão, ó, para elas coletadas Eu vou até fazer isso aqui agora A gente segura aqui no apito, para eles chegarem aqui perto Eu vou jogar aqui, esse sistema de jogar a bolinha, talvez, ainda seja melhor aproveitado Às vezes dá uma meio... Ó, ele sugou Beleza, a gente clica aqui, ele vai nos gerar esse bônus de pétalas brancas Que, na verdade, dão um auxílio para a gente colher as nossas plantas mais rápidas Basicamente é isso, é tipo, você farma um lure, né Vou até jogar aqui mais um Deixa eles pegarem ali, ó É até bonitinho, velho, eles colhendo aqui Você vai indo atrás, né, e vai pegando aqui, ó Já estou com 29 Ó, se tiver muitas flores no dia, ele vai ficar cansado e não vai poder produzir mais Tá, ele não vai mais colher Que é o caso desse aqui, ó Esse aqui, ele já está cansado, né Não consigo, não consigo ver os statuses Ah, consigo aqui, ó Ele já pegou seis pétalas, né Então ele já está aí cansado para hoje Esse cara aqui só fez três Eu vou jogar para esse cara dali Nossa, eu joguei meio forte, velho Mas ele vai pegar O importante é que ele vai pegar, velho Eu vou jogar ali É que assim, ó, eles meio que davam prioridade para um, né Vai lá, pega, pega Pega a bolinha Ai, caralho Pega a bolinha Isso, ó Pega o Nectar Fechou? Eu acho que ele pode produzir mais um, cara Deixa eu jogar mais um aqui Nossa, cada vez eu jogo mais longe Nossa, eu joguei duas aqui embaixo, velho Eu estou pegando o jeito desse negócio Vai lá, pega o Nectar Cara, ele não vai pegar o Nectar Nossa, mano Que bicho preguiçoso Eita, caralho Joguei longe pra caramba Ele não vai pegar Mas se eu jogo ali Eu jogo muito forte Ele também não vai pegar Pô, tu podia deixar de ser preguiçoso, né, cara Meu, velho Tá, deve ser pra cá Opa Deixa eu botar o Apitar aqui Deixa eu apitar pra eles verem tudo perto Cara, tu não vai Tu não vai deixar de pegar esse Nectar, né, velho Pô, ele não vai pegar Ele ia Ele demorou uma vida pra querer pegar Agora sim, vai Do teu lado Cara, tá do... Isso Pô, tá do lado dele, velho Se ele não pegasse aí era sacanagem Então fechou Eles não podem mais coletar pétalas de flores, né Essas pétalas de flores aqui, como eu falei Elas vão servir pra que eu consiga Ó, vai ser... Crescente vão ser... As sementes vão crescer 10% mais rápido Então isso vai ser muito bom Vai ajudar Eu vou soltar daqui a pouco Quando eu vou sair de casa Pra começar a trabalhar E aí eu vou soltar aqui Porque eu vou ficar dando pra ir pra cá E aí eu vou soltar pra pegar isso aí Mais rápido, né É a partir de 300 flores, né Então, tipo, 10 minutos Ele vai deixá-las mais rápido Então eu posso pegar mais... Mais pontos Como eu tenho 32 pétalas brancas Eu acredito que isso aí eu vou conseguir usar bastante, velho Vou conseguir usar isso bastante E a gente ainda tem aqui um shopping, né Que a gente pode estar usando as moedas aqui do jogo Que eu ainda não descobri como é que forma Sem ser comprando Se você comprar itens decorativos Aí aqui, ó Basic Aqui, ó Você ganha outras pétalas de flores Ganha néctar especial e tudo mais Né Isso aí tudo a gente vai descobrindo como é que pega E inclusive também temos aqui os desafios, né Eu fiz aqui um grupo que é só eu, né Que é de andar 20 mil passos Isso acaba em 6 dias 20 mil passos Se eu sair pra correr é tipo 2 dias Então é bem de boa pra pegar Bem, bem de boa Hoje aqui, que é o primeiro dia Eu não dei nenhum Porque ele não tá contando que eu tô sentado aqui gravando vídeo, né Tô aqui parado gravando vídeo Então, óbvio que não vai dar nenhum passo Plantar 3 mil flores, Caio Plantar 5 mil flores aqui Eu não vou entrar nesses desafios ainda Porque eu vou esperar pra ver se algum de vocês vai querer jogar isso aqui também Ó, o nosso próximo level é pegar 500 passos, velho Eu vou partilhar muito rápido esse negócio, velho Tenho certeza, velho Deixa eu ver aqui É... Adicionar amigo Como é que eu faço? Tá aqui, ó Tá aí o código Se quiser escanear Escaneia ali pra gente jogar junto, velho É o como eu falei É um jogo bobo É um jogo bobo A gente vai andar? Um pouco Eu vou carregar o time nas costas? Talvez Porque eu ando pra caralho, velho Eu ando pra lá e pra cá o tempo todo, velho Eu ando muito, velho Inclusive, deixa eu só mostrar aqui pra vocês Ó só, eu tô aqui no aplicativo Atividades do iPhone, né Pra mostrar pra vocês, ó Ontem foram 7.742 passos Então só dei uma caminhada Aqui na preguiça o dia inteiro Sábado foram 8 mil passos Sexta-feira foram 13 mil Então, tipo, ó Quinta-feira que teve corrida Que eu corri e caminhei com o aluno dos meus personal Foram 22 mil passos Então, tipo, é muito de boa, velho Se quiser entrar no grupo ali Escaneia o meu QR Code Deixa eu voltar pra lá Aqui, ó Escaneia o meu QR Code, velho E vamos fazer o grupo Que eu vou carregar vocês nas costas, velho Vai ser muito de boa, velho Vai ser muito, muito de boa Escaneia o código ali Pega lá e vamos ser amigos aqui No Pikmin Flowers Level eu vou upar bem rápido São 500, ó Faltam... Já foi 60 passos? Caralho, ele contou 40 passos Eu tô aqui sentado, velho Vai entender, velho Vai entender o que ele quis contar com isso aqui, né Mas, enfim Esse era o vídeo Hoje à noite eu volto aqui Pra continuar esse vídeo aqui com vocês Pra ver o que a gente conseguiu pegar O que vai vir nessas flores que eu plantei E você aproveitando Já deixa o like nesse vídeo aqui Antes de eu voltar de noite Mas já deixa o like Se inscreva no canal E até de noite E até de noite E até de noite E até de noite Obrigado.